Olá, meus queridos, aqui quem fala é Juliano Teliades, estamos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje, o entrevistado da vez é essa fera aí, que dispensa apresentações, mas ele vai se apresentar. Quero agradecer a você, Miguel, por ter aceitado participar aqui desse bate-papo comigo no meu canal no YouTube. E você vai acrescentar bastante com seus conhecimentos, a gente vai falar sobre a sua história, sua trajetória. É isso aí. Obrigado, Miguel. Se apresenta aí para a galera. Olá, Juliano. É um prazer aqui trocar essa ideia. Sempre digo só a favor de trocar informações, conhecimentos. Eu sou o Miguel, Miguel Ângelo da Luz, eu sou professor de Educação Física, técnico de basquete, trabalhei em diversos clubes, comecei minha carreira no Vasco da Gama. Aqui no Rio passei pelo Flamengo, Fluminense, Granjaú, GQA, América, Olaria. Passagem por seleções carioca, seleções brasileiras. Dirigi um time aqui no Brasil, fora do Rio de Janeiro, o time de Inverso Goiás e depois o Nitri de Uberlândia. Depois eu também fui para o Barinos da Venezuela e dirigi também a seleção brasileira, seleção mexicana masculina de basquete. Depois eu fui para o lado da gestão, trabalhei na gestão como gerente de esporte do Flamengo e do Botafogo. E, paralelamente, com a minha carreira de professor de Educação Física. Trabalhei em algumas escolas, escolas particulares, ainda sou ligado à escola estadual, algumas universidades. Casado, dois filhos, casado com uma professora também de Educação Física e por aí. Beleza, Miguel, show de bola. E, gente, o Miguel nem falou, mas o Miguel é o técnico campeão do mundo com a seleção feminina em 94 e medalha de prata em 96 com a seleção feminina de basquete também. Mas a gente vai chegar lá ainda para trocar uma ideia respeito disso. Primeiro, Miguel, eu queria saber de você o seguinte. Como é que foi a sua formação? Como é que foi a sua infância? Como é que o basquete apareceu na sua vida? Conta isso aí para a gente. Você chegou a jogar basquete? Jogou na escola? Teve professores de Educação Física que te influenciaram? Como é que o esporte entrou na sua vida e, principalmente, o basquete? É, eu, como eu falei, carioca aqui, eu era carioca de São Cristóvão, morava perto do Vasco e minha família, meus pais, eu e meus irmãos, nos tornamos sócios do Vasco da Gama. E meu pai sempre, meu pai era um ex-militar, gostava muito de esporte e praticamente induziu a gente a jogar, praticar esporte. Logicamente, o primeiro sempre foi a natação e depois eu descobri o tênis, né? E eu falo que, às vezes, não fui eu que descobri o basquete, o basquete que me descobriu. Por quê? Porque eu jogava tênis, tinha um grupo mais praticamente, aproximadamente, uns 10 amigos, né? Ali da rua, da redondeza, e jogávamos tênis. E um diretor do basquete, o seu Francisco Madalena, Chiquinho Madalena, né? E ele foi atrás daquela garotada, ele andava pelo Vasco tentando descobrir, captar novos meninos e meninas para jogar basquete. E ele convidou a gente para jogar basquete. E, por incrível que pareça, dos 10 jovens lá que jogavam tênis, eu fui o único que não queria ir. E o treino no Vasco era terça, quinta e sábado no tênis. E o basquete coincidia que era segunda, quarta e sexta, né? E ele prometeu lanche depois do treino, que no basquete tinha lanche. O basquete já era federado, o tênis já não era no Vasco. Mas eu queria jogar tênis, porque o meu técnico falava, poxa, Miguel, você é canhoto. Você deve ser um homem alto. Ter uma batida boa. Então, isso tudo me influenciava. Aí, chegou no outro dia, todo mundo foi treinar. E o encontro era na porta do meu prédio, né? E eu falava que eu não queria jogar. Eu não queria ir treinar basquete, né? Mas estava todo mundo lá fora. Meu irmão chegou e falou, poxa, Miguel, todo mundo está lá fora te esperando. Vamos lá, não sei o quê. Aí, aquela coisa de respeito do irmão mais velho. Fui e peguei meus tênis, né? Com uma... Não é má vontade, mas não estava muito animado. E fui. E deu no que deu, né? Eu fui passando de fase na peneira lá do clube. Alguns amigos meus foram sendo dispensados. Mas logo, em menos de três meses, me federaram. Mas mesmo assim, eu continuava no tênis. Mas depois comecei a jogar, disputar campeonatos. Aí a paixão pelo basquete foi crescendo, né? Disputa campeonato. Eu era titular do time. Assim, foi uma coisa muito rápida. Muito meteórica. Em menos de seis meses. Não entendi. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Mas tanto é que eu ainda sou apaixonado por tênis, né? Eu ainda continuava jogando. Mas depois que eu operei a coluna, eu parei um pouco de praticar, que forçava muito. Tênis é muito bom mesmo. Tênis é gostoso demais de jogar. Também gosto de... Tênis é muito bom. Você se sente muito bem, né? Basquete também. Eu gosto também de brincar de basquete. Bacana demais. Legal. Quer dizer... Mas assim, você então sempre se mostrou competitiva, né? Apesar de que você, pelo menos me parece, né? Você balançou. Aceitiu. Deve ser isso. Você não queria ir. Mas quando chegou lá, você falou assim... Ah, já que é para estar aqui, então eu vou jogar para valer. Foi isso? É. Então, eu me adaptei muito fácil, né? E... E logo em seguida... Acho que menos de três, quatro meses... O diretor me entregou uma série de documentos que eu necessitava levar para fazer a federação. E todo jovem, né? Queria disputar campeonatos, torneios. E eu entreguei os documentos. Poxa, vou ser federado. E coisa que no tênis já estava há um ano e ainda não tinha... Como não era federado, não disputava torneios. E isso me encantou muito. Então, essa minha competitividade é aflorada desde o seu início. Show de bola. E aí, isso te levou a fazer essa proximidade com esporte? Acredito eu. Te levou a fazer educação física? Era educação física mesmo que você queria fazer? Quando você foi... Não, pior que não. Também é uma coisa interessante, né? Eu sempre fui muito bom em matemática, né? A ponto que eu tenho dois filhos de engenheiros. Uma engenheira de produção e o meu outro filho, o Gabriel, a Nicole. E o Gabriel é engenheiro naval. Então, eu era fanático por matemática. Eu achava que eu ia ser... Meus pais achavam, né? Porque antigamente era assim. Ou você era médico, fazia medicina, ou era engenheiro. No máximo, o outro curso era... Você ia ser advogado. E todo mundo na minha casa achava que eu ia ser um engenheiro, um professor de matemática, alguma coisa. Mas chegou na hora do... Na época... Hoje é Enem, mas é vestibular. Eu tinha que fazer uma opção. Aí, aquela já estava ali com 18 para 19 anos. Aí, eu optei pela educação física. Meu pai não gostou muito, não. Achava que eu teria mais sucesso na engenharia, né? Mas, pô, pela minha facilidade com números, né? E por que você optou, então, assim, meio ali em cima da hora, assim, pela educação física? É, porque o esporte é uma coisa fascinante, né? Então, eu sempre gostei. Já acompanhava de perto o tênis, depois comecei o basquete, o atletismo, o judô, são esportes que eu sempre gostei, né? O vôleibol, na época, não era tão forte assim. A natação, sabe? Eu comecei a ver. E toda a equipe, né? Fui crescendo, eu era capitão do time, né? Então, eu falava, eu gostava de tática, né? Que eu discutia, mas eu conversava muito com meus treinadores sobre tática. E gostava de criança. Então, eu falei assim, vou fazer educação física. Aí, fiz. Resolvi fazer e não me arrependo. É, com certeza. Nem pode, né? Alguma carreira super vitoriosa aí, e também super rica, trabalhando em escolas, que, sinceramente, eu acho bem, eu acho fundamental até para o professor, para o profissional. Você vê grandes aí treinadores que passaram também por escolas, deram aula de educação física, e isso só enriquece a nossa maneira, né? De trabalhar. Eu gosto de trabalhar com crianças também, e isso é muito importante. E aí, você entrou lá no curso de educação física e tal, pela sua proximidade com o basquete, você acabou tendo a sua primeira oportunidade, então, no Vasco, né? Foi isso? É essa a história, sim? Foi, mais ou menos. Eu já era atleta da equipe principal do Vasco da Gama, né? A gente recebeu uma ajuda de custo. E apareceu uma oportunidade na escolinha do Vasco. Aí, o outro diretor, José Luiz Velho, ele me chamou, me convidou. Era uma maneira também de complementar a grana que eu recebia como atleta. Aí, eu fui. E, por coincidência, assim, dois meses, três meses de trabalho, apareceu uma vaga na equipe infantil, que hoje se chama Sub-13. Aí, me perguntaram, ah, Miguel, você não quer pegar? O Teco saiu. Eu peguei, sabe? Então, assim, é o que eu digo. Eu já via tática, né? Eu via que todos os treinadores que passaram por mim, eles faziam, né? E aí, eu peguei essa equipe. E, logo no primeiro ano, essa equipe do Vasco foi campeã carioca, né? Foi campeã carioca. Foi 81, 82. Aí, logo em seguida, geralmente, o Teco da Seleção Carioca, porque o campeão carioca é o Teco da Seleção que disputaria o brasileiro, né? Aí, a federação me chamou e nós fomos disputar o Campeonato Brasileiro Infantil em Vitória. E, por outra paradigma quebrada, o Rio de Janeiro nunca tinha sido campeão dessa categoria, dos 12 títulos que já tinham sido disputados, São Paulo tinha ganho 12. E nós fomos lá e ganhamos o brasileiro, né? Aí, minha carreira começou a desenvolver. O Vasco, logo em seguida, me promoveu em outras categorias. Eu fui, logo depois eu saí, fui desenvolver um trabalho, um projeto no América, Futebol Clube. Voltei para o Vasco, fui para outros clubes. Depois, fui campeão brasileiro de novo na categoria Infantil Venil, que era sub-17. Esse torneio foi em Cambé, no Paraná. É o que eu digo? Eu fui crescendo passo a passo. Eu posso dizer que comecei da escolinha até chegar à seleção brasileira, entendeu? Na FIBA principal. Eu passei em todas as categorias como treinador. E, à medida que o tempo foi passando, eu fui me desestimulando na carreira de atleta. Às vezes, com 24 anos, eu já estava formado. Eu falei, agora que eu vou parar de ser atleta e vou ser apenas treinador, porque eu achava que o meu futuro maior seria como treinador. Bacana, legal. Entendi. Você pensou assim, eu vou atingir um nível mais alto sendo treinador do que se eu continuar jogando. Então, eu vou seguir por aqui. E como é que você... Tenho certeza que você estudava muito. Tenho certeza que estuda até hoje. Como é que era nessa época aí, Miguel, ali, final dos anos 70, com os anos 80, para procurar informações, para estudar sobre o basquete? Você tinha, assim, algum contato com alguém que você conseguia... você conhecia, por exemplo, o basquetebol americano, os collars lá, os campeonatos universitários? Alguém trazia... Você via isso em vídeos, livros? Como é que você foi se enriquecendo de conhecimento teórico para poder ir evoluindo na sua carreira, nessa época? É que, Juliano, é uma coisa muito difícil naquela época receber informações como hoje, né? Hoje, aqui na tela da nossa mão, você digita qualquer coisa, você tem a sua informação em tudo que é língua, né? Então, eu não tinha recursos, nunca tive, para poder... Ah, vamos viajar para os Estados Unidos, fazer um estágio lá de três meses, um mês, seja lá na Espanha, que tinha um basquete forte. Então, foi numa situação de estudar mesmo, tentando descobrir. Hoje, lógico, tem essa troca de informações. Antigamente, os treinadores que sabiam alguma coisa, que tiveram passagem para alguma universidade, dificilmente trocavam conhecimento, né? Então, era muito difícil. Eu fui descobrindo. Eu fui fazendo os testes, às vezes quebrava a cara, mas às vezes tinha sucesso também. E, aos poucos, eu fui desenvolvendo uma filosofia de trabalho, um método que foi... graças a Deus, por onde eu passei, deu certo, né? E títulos em alguns clubes, sabe? E fui descobrindo valores individuais, principalmente ali no masculino, mas não tinha essa troca de informações, não tinha uma apostila, tinha, quer dizer, um Canela, é um cara que, na época, na década de 60, 50, 60, 70, foi bicampeão mundial e nunca deixou nada escrito, assim, alguma coisa, algum legado, alguma coisa que a gente pudesse ver. Mas foi através de alguns técnicos que eu tive e, ou, aqueles que eu via como adversário o que eles estavam fazendo, anotava tudo, né? No caderno e comecei a desenvolver a minha filosofia de trabalho. Entendi. Então, foi mais uma forma, mais uma observação e análise do que estava acontecendo. Sim. E aí, você foi adaptando a melhor maneira de estar trabalhando. E aí, Miguel, falando, não, vamos falar, depois a gente volta lá para a gente continuar esse bate-papo, mas, semana passada, até me convidaram aqui na prefeitura, né? De Juiz de Fora, e eu fiz, eu troquei uma ideia com o pessoal que trabalha na iniciação aqui no esporte, tudo foi legal demais, o pessoal me mandou muito bem lá, foi bacana, foi uma troca de informações que a gente sempre aprende muito e eu procuro sempre aprender onde eu estou. Como é que você acredita, Miguel, que deva ser, assim, a iniciação ao basquete? Como você acha que deve ser trabalhado desde a base ali, em relação à idade, que tipo de trabalho, porque hoje em dia, evidentemente, com o tempo, hoje, com certeza, a partir do momento que você foi evoluindo, foi viajando, foi conseguindo ter livros, aí, muito tempo depois, vem a internet, que nós temos agora e hoje tem muito acesso, igual como você falou, praticamente instantâneo. Como é que, na sua visão, deve ser feito o trabalho no basquete de base? Eu acho, sempre se fala que você tem que... O início é na escola, sempre. Mas, não é isso a realidade que a gente vê, que a nossa educação física hoje não tem tanto espaço dentro da escola. Então, a ponto de, acho que, até no ensino médio, nem chega a ser mais obrigatório. Então, na época, eu, quando era professor, eu via, só para você ter noção do que eu vou falar, eu via meninos e meninas com certa habilidade para algum tipo de esporte. Então, a gente tentava encaminhar. Então, a escola seria, eu acho, a base de tudo. Mas, quando ele chega numa escolinha, o basquete é um esporte de muitos detalhes, muitas regras, muitas informações. se às vezes você chegar para o menino, para a menina, começar a falar é isso, a postura é essa, o trabalho de drible é esse, o passo é esse. Então, eu gosto muito de... Oi? Ele nem volta mais. Não, não volta mais, entendeu? Porque ele quer fazer a sexta. Não, quer fazer a sexta, quer fazer a sexta, quer arremessar a bola na sexta, entendeu? Então, hoje que eu tenho um trabalho de descobrimento de novos talentos e eu faço uma matéria muito empírica, muito no início, né? Solta e vou dando através de jogos e brincadeiras que mais tarde ele vai ver que isso é a regra do basquete, não pode quicar, segurar e quicar de novo, não pode quicar com as duas mãos, não pode bater no pé. Então, através de brincadeiras, a criança possa ir descobrindo a aprendizagem por descoberta, né? Então, e aos poucos você vai mostrando a ele os movimentos do drible, do passe, do arremesso, da defesa, entendeu? E aí ele vai tomando gosto pelos movimentos do basquete, que não são os movimentos naturais, né? O arremesso, a sexta, o passe, né? O drible, tudo bem, uma criança desde 3, 4 anos já bate a bola no chão, alguma coisa, mas a postura do braço, o lado fraco protegendo a batida de bola, usando o corpo, então eu trabalho muito isso, né? São exercícios que eles possam ter e quase tudo voltado para arremessar a sexta, entendeu? brincadeiras que ele possa ter 80% da aula e ele vai tentar um arremesso a sexta, numa dessas eles começam a acertar, né? Porque imagina você tem uma aula, o garoto chega em casa, o pai, ou a mãe, o irmão mais velho, a tia, a avó, o tio, sei lá, ô Joãozinho, quantas seis você fez? Ah, eu arremessei tanto, fiquei na fila, sabe? O garoto não vai, daqui a uma semana ele quer, vai para o esporte, entendeu? E graças a Deus a gente tem tido muito sucesso, né? Que as minhas escolinhas aqui, elas são todas cheias, entendeu? A maioria das turmas tem que ter lista de espera, sabe? Então, e o meu objetivo é esse, formar mais gente, já levei garotos, que hoje tem um que saiu aqui, passou para o Fluminense, Botafogo, está no Sub-17 do Flamengo, tem um no Fluminense, outro no no Botafogo, isso que me deixa, eu não tenho como disputar campeonatos, né? Mas, só esse garoto, às vezes, sair dali e jogar, alguns jogos, já jogam até em universidade, num time universitário, isso é muito legal, esse trabalho. Bacana. Então, de uma maneira mais lúdica e com mais jogos, né? E também fazendo com ele situações de jogo que ele vai naturalmente pegando esses movimentos que não são naturais assim. Isso, isso. É a maneira que eu penso também, bem legal, bacana. E o objetivo, aí você falou do seu projeto, né? Você tinha até conversado um pouquinho antes comigo, o objetivo do projeto é revelar talentos, Miguel? É, sim, porque o que eu vejo, assim, no basquetebol, tem poucos trabalhos voltados para a iniciação, né? Às vezes, os clubes querem jogar a Liga Nacional, sabe? E as escolinhas são escassas. Ou então, aquele que você tem que ter acesso a um clube, ser sócio do clube, pagar. O meu objetivo mesmo era fazer um trabalho social. Eu queria, a intenção, hoje a gente tem que ter um pouco de dedos para falar isso, mas eu vejo o NBA, né? A maioria dos jogadores americanos são da raça negra e aqui no Brasil a gente está vendo um número bem pequeno de jovens da raça negra jogando no basquete. Por quê? Porque não tem oportunidade de jogar. Então, tentei isso por prefeitura, estado, ou patrocínios e não consegui, né? Então, eu tive que fazer esse projeto no meio particular, mas aquele menino, aquele jovem ou aquela jovem que não tem a condição de pagar, vai fazer. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, aumentar o número de praticantes e não são aqueles projetos que a gente vê às vezes. Isso não só no basquete, pega uma quadra, você vê 50 crianças dentro de uma quadra, 100 crianças no tatame, dentro de uma piscina, o que vai acontecer? esse garoto vai sacar no voleibol, vai sacar uma vez, vai entrar na fila, só daqui a 10 minutos vai fazer de novo. Vai fazer um arremesso, um exercício de bandeja, vai fazer, vai ficar na fila, só daqui a 6, 7 minutos vai fazer de novo. Então, isso não é projeto, isso aí é, sabe? É aquela coisa que eu chamo para inglês ver, só para dar a resposta à sociedade, botar muitas crianças dentro de um espaço e às vezes ele sai dali e praticamente quase não jogou, quase não nadou, quase não correu. Então, lógico, é um número limitado para ver se a gente consegue que esse garoto possa ter uma ascensão até social dentro do esporte. Um foco na técnica e nas habilidades do jogo, né? É verdade. quanto mais ele tiver contato com a bola e quanto mais ele puder arremessar, ele vai estar mais próximo do jogo. bem legal, Miguel. Show de bola. Miguel, vamos dar um pulinho aí na... Um pulinho ou um pulão, pô, quer dizer, tudo parecia que estava acontecendo, você falou que você passou por tudo, mas estava acontecendo de uma forma bem natural, né? Mas rápida ao mesmo tempo, né? E aí, por exemplo, você foi técnico da seleção brasileira também, sub-22, se eu não me engano, antes de pegar a feminina, mas era a seleção masculina, correto? Você foi... Não, é... mais ou menos, assim, em 91... Não, em 92, teve um simpósio de treinadores que a confederação organizou. E o objetivo desse simpósio eram vários treinadores de São Paulo e dois do Rio de Janeiro. Eu fui um dos escolhidos. E ele era formar as comissões técnicas. E, a princípio, eu não... Eu fui... Como eu trabalhava numa equipe universitária feminina, a própria Maria Helena, que era técnica da seleção principal, me convidou para trabalhar lá. Mas eu fui ser auxiliar, que era, assim, a comissão técnica, o técnico principal, o assistente e o auxiliar. O auxiliar não viajava. O auxiliar, ele só participaria dos treinamentos. Beleza. Conclusão. Eu... O treinamento foi tão bom que aí me convidaram para viajar. Foi um solo americano no Chile. Eu não era o técnico principal. E nós ganhamos solo americano sub-22 masculino. E depois, que eu fui convocado para a seleção juvenil feminina. E daí foi até chegar à seleção adulta. Aí você chegou à seleção adulta. E aí eu quero falar com você agora desse Mundial, cara, porque, assim, eu acordava todas as madrugadas ali, não perdi um jogo daquela seleção e tudo. E você, como é que foi? Conta algumas histórias para a gente, como é que era lidar com aquelas feras? Porque, assim, foi uma baita geração, né? Então, você pode até falar assim, eu realmente sou abençoado por Deus que juntou aqui o meu conhecimento com o meu trabalho com o que eu me preparei até esse momento. E naquele momento você tinha ali Paulo e Hortência aqui, duas super jogadoras a nível mundial em todos os tempos. E tinha o... Aí estava chegando o Janete, tinha a Marta e tinha outras também. Conta para a gente como é que foi. Porque, assim, era uma seleção que estava há muito tempo com a Maria Helena, né? Que fez um baita trabalho na seleção que foi... maravilhoso. Eu acompanhei bastante, acompanho o basquete e era muito fã dessa seleção. Como é que foi a sua aceitação pelo grupo? Porque elas já estavam na seleção, a Paula e Hortência, há muito tempo, né? E como é que foi? Conta aí para a gente. Você chegou lá um técnico jovem. Sim. Deixa eu contar um pouco antes a minha trajetória até chegar à seleção adulta. Quando eu fui técnico da seleção juvenil feminina, nós fomos, ganhamos o sul-americano, que o próprio presidente da confederação falava assim, ah, não fez mais com obrigação. Aí, desse sul-americano, classificavam quatro países para a Copa América. Aí, o presidente chegou e falou assim, e nós classificamos, como campeões, classificamos. aí tinham quatro vagas para o Mundial, classificado do Copa América. Aí, o presidente da confederação, o professor Renato Mito Goi, falou assim para mim, olha, temos os Estados Unidos, Cuba e Canadá, já estão classificados. E a quarta vaga, nós vamos disputar com o México. E esse torneio vai ser no México. E eu tenho certeza que eles vão colocar num ginásio pequeno, mais de 3 mil, 4 mil pessoas gritando, e essas meninas, elas vão tremer. Mas, vamos fazer uma força para tentar classificar. Tá bom. Resumo, Juliano, eu fui para a competição assim, Estados Unidos, Cuba, Canadá, disputar com o México. Aí, classificamos direto. Conseguimos ganhar do México. Já está classificado, o objetivo é esse. Só que, no final, nós ganhamos a competição. Entendeu? Aí, o presidente, nisso, em 92, isso foi em 92, já tinha, estava rolando a Olimpíada de Barcelona, com Maria Helena e Heleninha. E o resultado foi em penúltimo lugar. Não sei se sabia desse dado. Foi em penúltimo lugar. Foi a primeira participação do basquete feminino em Olimpíada. e foi difícil para classificar. Teve um jogo com, se eu não me engano, com a Espanha no pré-olímpico, teve várias prorrogações e, poxa, foi bem interessante mesmo. Então, nós classificamos. Aí, nisso, o Brasil ia começar, isso antes ia começar a Copa América do Juvenil. Aí, acabou a Olimpíada, a mídia, o Brito Coen dispensou a comissão técnica. Eu falei, quem vai ser a comissão técnica? Aí, ele chegou e falou assim, quem sabe aqueles meninos lá tiverem esse sucesso no Copa América Juvenil eu posso promovê-los. Mas, eu soube depois que ele falou isso para despistar a mídia, porque ele achava que a gente nem ia classificar. Entendeu? Porque eram quatro países, Cuba, Canadá, Estados Unidos, México, final. Conclusão, nós ganhamos. Aí, a mídia foi lá em cima dele. Aí, eles que foram campeões para o Americano, em cima de Canadá, Cuba, Estados Unidos. Aí, ele, tá bom, aí vou promovê-los. Aí, promovemos. Eu tinha ali 98, dois, 33 anos, a idade até da Hortência. Então, eu era do masculino, sabe? E meu nome não foi muito bem aceito. As próprias meninas, elas me receberam muito bem, mas foram muito profissionais em dar crédito ao meu trabalho. E, aos poucos, com o trabalho sendo feito, a gente foi para uma Copa América, em um sul-americano, primeiro, sem a, sem Paulo e Hortense, que eu queria dar, a gente teve uma audácia muito grande da comissão técnica, que a gente trouxe meninas jovens, a gente fez uma reformulação na seleção, Leila, Cíntia, Alessandra, tinha a Claudinha. Então, a gente foi, fez, a cara, mudou um pouco da cara da seleção brasileira, e nós fomos para uma Copa América, fomos vice-campeões, só perdemos os Estados Unidos, na fase de classificação, nós ganhamos os Estados Unidos, mas ainda foi melhorando a desconfiança, mas ainda sempre com dois pés atrás, sabe? Eu já tinha ganho a confiança das atletas, isso que era super importante, indo para o Mundial, a gente teve a Marta, que era a terceira jogadora do Brasil, a gente infelizmente teve que cortá-la, porque ela não estava bem, não fez um período de treinamento, lesões, isso também teve uma mexida muito grande, mas assim mesmo fomos, e ganhamos a competição. Para você ter noção, Juliano, eram 16 equipes, na Bolsa de Aposta, nós éramos 11º, naquela época tinha muita aposta ainda, porque ela estava começando, então nós era um 11º, ninguém levava fé na gente, sabe? Ninguém olhava para a gente com respeito, olhava assim, mas uma seleção, por mais que tivesse Paulo e Hortense, porque dois anos antes, essa seleção brasileira tinha sido o penúltimo lugar numa Olimpíada, então eles nunca iam imaginar que o Brasil poderia ganhar, chegar numa final, ganhar medalha, e mais um paradigma quebrado, porque era o 13º Campeonato Mundial Feminino, eu acho que ali tinham sete títulos da antiga União Soviética e cinco dos Estados Unidos, sabe? E nós quebramos disso, sabe? Então, a partir dali, a gente foi muito, começou a ser respeitado, a ponto de, de repente, chegar numa Olimpíada e conquistar ainda a medalha de prata. É, não, e assim, a gente, quando olha para o basquetebol feminino, né, pô, naquela competição mesmo, a China tinha um excelente time, a Austrália sempre vai fortíssima, né, os Estados Unidos, então, os Estados Unidos, se eu não me engano, a equipe de esporte coletivo, que está mais tempo invicta e mais tempo, né, vitoriosa nos campeonatos, é a seleção feminina. Sim. Basquetebol americano, se eu não me engano, depois daquela competição, elas ganharam todas as outras, ou não, Miguel? Sim, e elas estavam invictas também em 94, muito tempo invictas, eu não me lembro, sabe, aí depois elas perderam ali a semifinal, um jogo que vale a pena, quem é amante do basquete procurando YouTube assistir, né, e elas aí formaram uma, você vê, dois anos depois de 96, Juliano, seria a Olimpíada, né, em Atlanta, dentro de casa, então elas formaram um grupo de 30, atletas treinando exaustivamente, para ganhar uma medalha de ouro dentro dos Estados Unidos, dentro de casa, e logo em seguida foi criada a WNBA, porque como imaginar que ia perder para o Brasil, sabe, então é, teve um trabalho, eles fizeram um trabalho de dois anos, e a gente na Olimpíada de 96, a gente fez um trabalho de três meses, né, então realmente até hoje elas estão com muita invencibilidade, é, bastante grande em Olimpíada, né, é, não, e assim, eu confesso para você, Miguel, que eu estava muito esperançoso na época, nas Olimpíadas do Brasil, eu, eu, eu tinha esperança, eu era um cara que acreditava na medalha de ouro, eu via aquele time com tanto potencial, com tantos jogadores diferentes, assim, que eu acreditava que poderia ser campeão mundial em 94, como foi, e ainda bem, e na Olimpíada eu confesso para você que eu, 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 esperava que o Brasil poderia ser medalha de ouro também, e os, assim, os Estados Unidos, eles sempre se preparam muito, né, igual, como você está falando aí, da mesma maneira que o basquetebol nosso masculino, mexeu ali com a base, em 87, ganhando o Pan-Americano lá dentro deles, e depois eles perderam logo nas sequências, as Olimpíadas também deixaram de ganhar, e aí eles reformularam tudo, e começaram a levar os melhores jogadores, a participação também, né, dessa geração nossa aí, fez com que o basquetebol feminino nos Estados Unidos movimentasse, mas infelizmente ainda é bem aquém, né, igual o masculino, não em termos de quantidade, de qualidade de jogo, feminino é fantástico também, mas, por exemplo, agora que eles vão recomeçar com a WNBA na bolha, o que é feito para a WNBA? Pô, a WNBA, com certeza você está acompanhando as notícias, as meninas estão reclamando, que tem insetos nos colchões, e tem alimentação, não está sendo, tem garotas que são vegetarianas, elas avisaram chegar lá, eles dão a mesma comida sempre, que já tiveram que trocar de hotel, duas coisas que não vai acontecer de maneira alguma, com os aços da WNBA, mesmo aqueles que não são tão aços assim, né, então assim, acho que a gente tem que olhar para o esporte feminino, da mesma maneira, e com o mesmo respeito e admiração, que a gente olha para o masculino, e infelizmente isso meio que não acontece, né? Não, infelizmente não, você vê, até em termos de premiação, quando você vê a premiação, a própria Marta, uma vez, no último Mundial do Futebol, ela falou isso, então, a premiação é diferente, as finagens, torneios, geralmente o primeiro é o feminino, depois o masculino, sabe, mas é uma coisa que, cultural, né, internacionalmente, lógico que a gente pensa um dia, pelo menos, igualar, né, mas é meio difícil, é meio difícil porque o mundo não tem jeito, é muito machista, então a prioridade sempre é no esporte masculino. Voltando para um esporte que você gostava e gosta tanto, né, e que a gente, que eu também, é, o tênis, a premiação é a mesma, as mulheres conquistaram esse direito, então elas, tanto os homens quanto as mulheres, quando eles vão lá e ganham o Grand Slam, campeão de Wimbledon, o que, por exemplo, o Djokovic, o vencedor lá do Wimbledon, vai ganhar mesmo que a Serena Williams, por exemplo, se ela ganhar ali no feminino, então, e isso para todos os torneios, então a WTA é bem forte em relação a isso, eu acho que os outros esportes podiam se mirar e tentar da mesma maneira, da mesma premiação, você vê uma jogadora tão incrível quanto a Marta, né, jogadora de futebol, a maior jogadora de futebol todos os tempos, talvez, se bobear, ela entra aí, se você esquecer, ela vai entrar num debate entre Pelé, Messi, Garrincha, entre tantos outros, eu não acho nenhum absurdo falar isso, não, ela, se você comparar ela com o Neymar, não tem nem comparação, o Neymar vai ganhar tudo, é verdade, e o que ela produz, o que ela já produziu para o nosso esporte, com uma dificuldade muito maior para chegar até lá, e voltando agora para o basquetebol feminino, a base foi tão bem feita ali, né, Miguel, que mesmo depois, o Brasil ainda conseguiu ganhar uma medalha de bronze, aí, na Olimpíada de 2000, né, e que era, assim, mais desacreditado ainda, porque em 96, o pessoal olhou de uma maneira diferente, porque em 94, ninguém dava confiança para vocês ali, né, aí, por ganho, opa, aí tem aquele papo, assim, de falar, você fez mais do que a sua obrigação, não, você fez muito além do que, vocês fizeram, né, e 96, medalha de prata, poxa, um super resultado, até porque, dentro dos Estados Unidos, com tudo que foi criado, com a quantidade de garotas que jogam basquete nos Estados Unidos, comparado com o que a gente joga aqui, e assim, me dá uma tristeza, Miguel, de ver o basquete, masculino e feminino, mas o masculino, agora também, a liga feminina aqui, está começando a andar, tomara que dê certo, mas, poxa, dá uma tristeza tão grande de ver o basquetebol feminino penar tanto, nas Olimpíadas, eu fui ver, eu vi Bielorrússia e Japão, e o Brasil estava nesse grupo, e assim, poxa, todo respeito ao Japão, poxa, o Brasil perdeu, o Brasil já vinha em casa, o Brasil estava lá porque era o país sede e tal, e assim, o basquetebol tão sensacional, com tantas meninas que têm uma capacidade de jogar o jogo, né? É verdade. É só um desabafo. Não, mas você não está errado, não, mas o problema que os dirigentes, depois dessas conquistas, o Panamericano em Cuba, o Mundial, duas medalhas olímpicas, não conseguiram desenvolver esse nenhum projeto para descobrir novas meninas, incentivar, pelo contrário, desestimulou muitas meninas com potencial, ou foram jogadas no exterior, ou pararam de jogar, porque não via luz no fim do túnel, aí se formaram uma liga, agora tem alguns ainda abnegados, que estão tentando, colocar o basquetebol feminino num patamar legal. E merece. Merece, né? Merece, o histórico que tem, campeão mundial, duas medalhas olímpicas, sabe? Então, eu sempre falo isso, a chance do Brasil em competições hoje, ela é muito mais possibilidade de conquistar alguma coisa no feminino que do masculino, só que eles pararam de estimular, né? A seleção feminina não é uma seleção ruim, tem ainda meninas boas, mas algumas estão até parando de jogar por conta disso. É, o que é inacreditável e muito, muito triste. E o seu projeto também é para as meninas também, Miguel? Meninos e meninas? Sim, meninas e meninas, tem muitas meninas jogando, só que, você ter noção, Juliano, hoje, se uma menina aqui no Rio de Janeiro, se ela quiser jogar, disputar torneios, não tem, não tem basquetebol feminino no Rio, você acredita? Não acredita, não, não sabia disso, isso é. Tinha equipes como Vasco, Botafogo, Fluminense já teve, Tijuca, hoje eu acredito que só ainda a Mangueira, que tem um trabalho que, acho que é da Mangueira, mas eu nem sei, porque acho que não teve em 2019, campeão carioca feminino de categoria de basso, você acredita? Mas assim mesmo, tem muitas meninas que estão ainda jogando, sabe? Mas eu alerto, olha, não sei onde pode jogar, porque jogar mesmo quando quiser, mas elas assim mesmo, é o que eu digo, tendo um trabalho, tendo boa vontade de fazer, ou da federação, da própria confederação, tem meninas interessadas em basquetebol, basquete é um esporte fascinante, de competição, de corpo a corpo, de contato, mas o investimento cada vez é menor, algumas equipes da liga de basquetebol feminino, cortaram a base, tem só a equipe principal, sei que isso tudo tem um custo, eu sei disso, não é fácil, acho que como no interior, ele podia fazer, por exemplo, eu vejo aqui no Rio de Janeiro, praticamente não há esporte no Rio de Janeiro interior, cidades grandes como Volta Redonda, Petrópolis, Cabo Frio, sabe? Então, a gente conversou mesmo, aí em Juiz de Fora já teve, está tentando levantar, então são cidades que poderiam ter um leque de opções para a juventude, eu acho que a única maneira dessa juventude, primeiro de ficar livre de drogas, é educação, é cultura e esporte, então às vezes esses projetos hoje mingam, não tem interesse de nenhum político, eu acho, querer fazer, às vezes faz, mas o que eu digo, põe 100 crianças numa quadra, numa piscina, isso não é legal. É um tiro no pé do próprio esporte, porque se você fomenta a base, se fosse para escolher ter um campeonato, era melhor que tivesse os campeonatos de base para chegar no adulto do que você ter o adulto e perder e não ter a base, porque se você vem empurrando de baixo para cima, a tendência é que isso estoure lá, então, por exemplo, não vamos fazer campeonato adulto não, vamos investir, vai investir menos também, vamos investir na base, no aprimoramento e vamos fazer campeonatos aqui, subir 13, subir 15, subir 18, subir 20, e aí essas meninas vão chegando até o adulto e fomentar o esporte, ter uma ideia de que o esporte é algo que faz parte da cultura e fundamental para a construção humana, aliás, ele é uma construção humana, e quando a gente deixa de ter esportes, como o basquete, que me aborrece demais, porque o basquete é, eu amo muito basquete, é difícil o esporte que eu não gosto, Miguel? Mas, assim, o basquete é tão espetacular e você vê que no Rio não tem, não tem um time adulto que vai jogar, que as meninas não vão conseguir jogar, caramba, quantos talentos perdiçados, quantas pessoas poderiam estar continuando no esporte, como não foi seu caso lá, você começou e se tinha escolinha e se foi para o infantil, mas tinha para onde você ir, imagina se na época não tivesse isso, quantas pessoas agora são privadas de trabalhar, de mostrar seu conhecimento, de crescer na carreira, tanto quanto atletas, mas também de comissões técnicas, professores, preparadores físicos, que poderiam estar evoluindo em todos esses aspectos, como, por exemplo, você evoluiu lá nos finais dos anos 70, começo dos anos 80. Não é verdade, mas e outra coisa, ele tem que ser praticado dentro da escola, entendeu? Mas isso, com o início da nossa conversa, está ficando cada vez mais difícil, porque é difícil também, esse meu projeto, ele não forma apenas o atleta, eu abro espaço para novos treinadores quiserem, aprender a ensinar. Então, já consegui duas pessoas, uma está comigo até hoje, que é o Júnior, está pronto, o outro, o Arne, também começou a trabalhar comigo, depois ganhou pernas e já está fazendo seus projetos. E outra coisa, detalhe, Júnior, os cursos de educação física. Eu, na época em que fiz Gamafírio, me formei na Universidade de Gamafírio, que era considerada uma das melhores do país, e eu passei por cadeiras de basquete, basquete 1 e 2, voleibol 1 e 2, futebol 1 e 2, futsal não tinha, atletismo 1 e 2. Hoje, os cursos de educação física, a matéria chama-se esporte coletivo, e às vezes, em seis meses, um professor, ele vai ter que passar um pouquinho de handball, um pouquinho de basquete, um pouquinho de voleibol. Então, o profissional, ele não sai capacitado em dar aula em nada. Por isso que a maioria vai para a aula de fitness, que acha que vai conseguir sobreviver. E o esporte cada vez tem menos espaço, porque as universidades já começam assim, esporte coletivo, em seis meses, você vai passar por tudo. Eu não, eu também fiz, eu fiz todos os esportes que você falou, a gente tem até muito mais matérias teóricas do que práticas, mas até porque essas matérias, além de práticas, elas também têm a parte teórica delas, eu também fiz tudo o que você falou aí, fiz futsal também, e tal. Qual universidade? É, na UFJF, na Educação Física, na UFJF aqui, na FAIF. Excelente faculdade, tive excelentes professores. E, assim, eu penso, Miguel, que isso te dá uma base e te dá um start para começar. Sim. Mas também não te prepara totalmente para ser um técnico. Acho que nem essa deveria ser a função. Não. Né? Eu entendi o que você quis dizer. Mas dentro da escola, sim. Então, dentro da escola, sim. Mas aí, dentro da escola, a gente também tem que enfiar a cara. Você tem que ir se adaptar e ir melhorando também e aprender outras coisas. Por exemplo, tem uma das escolas que eu trabalho, uma tem uma quadra, mas não tem a tabela. Está quebrada. E aí eles estão fazendo uma quadra e vai ter, espero eu, uma tabela de basquete lá. Eu trabalho sempre basquete. E na outra, não tem onde eu dou aula, mas aí eu fiz, eu comprei e montei a tabela e coloco e trabalho muito basquete com eles. Desde o sexto ano até o ensino médio que eu dou aula no colégio. E o retorno da garotada? É excelente. Eles adoram basquete. Adoram. Então, quando eu mostro, por exemplo, a gente trabalha ali com os menores nas aulas de educação física, muito lúdico, com brincadeiras, tem que acertar a cesta. Todo mundo pega na bola e tenta acertar a cesta. A gente não tem um material tão vasto assim, mas eu tento fazer da forma como você falou. E aí, lá no ensino médio, eu faço mais questões de jogos mesmo. E com essa aula online agora, eu faço vídeo, mando para eles. E tem menino que começou a ver NBA, o moleque até parou de ver futebol. VNBA e VNBB, conhece tudo quanto é time, os jogadores. E não, isso é muito legal, porque o basquete é muito atraente. Ele é muito atraente. A roupa do basquete é bonita, o tênis é legal, as imagens são bonitas. Independentemente se for o basquete americano ou o basquetebol europeu, é sensacional. Você vê os campeonatos europeus ali, com a torcida até muito mais inflamada. É outro papo, né, Miguel? Então, a gente tem que fomentar os esportes. Vamos trabalhar rugby. Eu gosto de trabalhar rugby. Trabalho basquete, futsal, vôlei. Não dá para a gente ficar monotemático, né? É verdade. Que legal o trabalho que você está fazendo aí. A gente tenta. Ah, tem que tentar, né? Precisamos de mais julianos por aí. Não, não. Tem muita gente boa. Obrigado pelo carinho, Miguel. Precisamos de mais Miguel também. Ah, com certeza. Principalmente. Miguel, assim, a gente falou lá do começo, falamos das suas conquistas. Tem alguma história que você queria contar? Alguma história, assim, sei lá, uma história engraçada? Algum caso? Alguma pergunta que eu não te fiz? Algum assunto que você queria tocar e a gente não entrou? O espaço é seu aí, aliás, como sempre foi, né? Não, assim, histórias a gente tem, né? Inclusive, eu comecei essa quarentena, eu estou começando a escrever a minha história, né? É uma novidade aí. E um professor Luciano Maluri, lá de São Paulo, me procurou. Nem conhecia, mas ele foi... Foi só um afussar, né? E ele me fez esse convite. Então, a gente está começando a desenvolver. Já fizemos o primeiro capítulo e, aos poucos, aí eu vou te convidar com o lançamento de livro, deixar realmente essa pandemia passar. É, cara, eu acho que o nosso papo foi super produtivo. Eu acho que, assim, de história, a gente tem algumas, né? Mas, assim, interessante, mas eu sempre falo, a história do basquetebol feminino é muito legal, né? Eu posso dizer que eu fui um técnico que passou por todas essas categorias, né? De escolinhas até uma seleção principal. Eu sempre acreditei no potencial do meu trabalho, né? Sabe? Então, passando por diversas barreiras, diversos obstáculos, né? E eu nunca desisti. Não vou falar que nunca tive vontade. Tive, mas sempre tive apoio da minha família, né? Minha esposa, dos meus parentes mais próximos. Sempre me fizeram não deixar a bola cair, né? A bola só cair é dentro da cesta, sabe? E hoje eu estou tentando, tanto na educação física como no esporte, queria que tivesse uma política voltada, né? Para a prática esportiva. Coisa que é muito difícil, né? Que a gente não vê projetos desse imenso país, né? Só pelo contrário, a violência aumentando em todos os lugares, em todos os setores, por falta de opção desses jovens mesmo. Miguel, obrigado. Obrigado por tudo que você fez pelo basquete, tanto masculino quanto feminino. Obrigado por continuar fazendo, por ter aceitado. E esse bate-papo foi bem legal, foi bem enriquecedor. E vou te convidar, gostaria de continuar mantendo contato com você, e te convidar aí para um outro bate-papo mais para frente. Quem sabe a gente ia até falar do retorno da NBA, né? Sim, será um prazer, Juliano. Eu acho que você desenvolvendo aí, botando o esporte, o basquete, o brinco, o esporte da bola laranja em evidência, quanto mais a gente possa ter gente que o incentive a praticar, né? Que o jovem volte a invadir a essas quadras. Tá bom? Foi um prazer, eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Miguel. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi bacana demais. Forte abraço. Valeu. Tchau, 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 tchau.